Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria começar já avisando vocês que esse vídeo não estava programado, eu resolvi gravar agora mesmo, então assim, estamos num esquema um pouquinho precário aqui. Eu acabei de chegar do almoço, então eu já tô meio acabada, hoje é domingo. Mas ontem eu fui fazer umas comprinhas bem baratinhas e eu achei que seria muito legal dividir com vocês. E como eu já tô louca pra testar as coisas e usar algumas coisas, eu quis mostrar antes de eu tirar tudo e depois ter que ficar lembrando o que foi e o que não foi. Então, enfim, acho que vai ser um vídeo curtinho, porque eu não comprei tanta coisa assim, mas acho que vocês vão gostar de ver. Então, vamos começar. Bom, gente, eu ainda não sei exatamente como que eu vou chamar esse vídeo, porque a questão é a seguinte. Em alguns vídeos de comprinhas mesmo, as pessoas às vezes comentam, tipo, ah, faz um vídeo de comprinhas a 25 de março e tudo mais. Só que eu não moro em São Paulo, eu moro no interior, em São José do Rio Preto. Então, claramente que não temos a 25 de março aqui. E apesar de eu ir de vez em quando pra São Paulo e comprar coisas lá e tal, é bem raro. E como tá nessa onda das maquiagens baratinhas e Ruby Rose e sei lá o quê, eu e minhas amigas resolvemos ir no centro, no mercado popular daqui da minha cidade, que a gente chama de xing-ling. Então, assim, pra gente é muito, tipo, comprinhas xing-ling. Mas eu não sei se vocês vão entender ou se alguns podem achar ofensivo, porque, né, tem gente que tem essas coisas. Então, eu vou colocar como se fosse um mercado popular mesmo. Eu vou comprando produtos mais baratinhos, bem acessíveis. Só que eu vou contar rapidinho, assim, vou mostrando pra vocês e vou meio que contando, porque a minha experiência, assim, no quesito maquiagem não foi das melhores, porque eu não achei praticamente nada que eu queria. Tinha a base, o corretivo da Ruby Rose, mas, assim, as cores eram péssimas, assim, eu não sei se as cores deles são assim mesmo ou se as lojas que estavam em falta, mas era tudo muito escuro. E o corretivo era muito amarelo, mas, assim, um amarelo bizarro, porque, assim, corretivo amarelo até que é legal, né? Dá aquela disfarçada nas olheiras e tal, mas era, assim, um amarelo escuro. Muito esquisito. Enfim, então eu não consegui comprar praticamente nada de maquiagem, eu comprei só uns batons que eu vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos começar. Gente, a primeira coisa que eu tenho aqui não é nem um pouco interessante. É um cabo e uma fonte. Ai. Eu nunca comprei dessas sem ser original, eu sempre usei a da Apple, mas o meu irmão fez questão de levar o meu embora, porque eu tenho dois, eu tinha dois carregadores, um do iPad e o do celular. Aí ele levou um embora e o outro já tá super acabando também, super acabando não, super precara a situação, então achei que valia a pena comprar um, assim, pra deixar no jeito. Eu sei que não chega nem aos pés do original, mas, gente, o original é um absurdo de caro, né? Então, esse daqui, o cabo eu paguei R$10,00, e a fonte eu paguei R$6,00. Então, assim, foi muito baratinho. Eu espero que dê pra usar algumas vezes que já vai se pagar, pelo menos, né? Porque o original é absurdo. Ai, gente, comprei um rabinho, olha que bonitinho. Sério, eu comprei porque eu achei muito bonitinho. Com essas bolinhas, e as bolinhas são rosê. Não sei se vocês conseguem ver. Mas quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por rose gold. E eu achei muito fofo, a hora que eu vi, não consegui não pegar. E, gente, foi R$2,25. É muito baratinho. Eu amo essas coisas baratinhas e bonitinhas. Ai, quem for de O Preto quiser as informações das lojas e tal, depois eu falo pra vocês, tá? Pode deixar aí nos comentários que eu falo certinho onde que foi. Mas é que são coisas que eu acho que vocês vão achar sempre nessas lojas desse estilo. Tipo, o O 25 ou no mercado popular da sua cidade. Aí, de beleza, eu comprei essa máscara que tá todo mundo falando, sabe? Black Hat Pore Strip, chama. Não sei se é da mesma marca que as pessoas estão falando. Mas eu acho que é aquela máscara de argila negra, sabe? Não é de argila negra. Ai, eu sei que é aquela máscara preta. Me deu branco agora, que ela endurece e você puxa e diz que tira os cravos. Tô muito, muito ansiosa pra testar. Quero fazer um dia de beleza. E eu vou usar ela. E foi R$5,00, que eu não achei muito barato. Eu espero que dê pra usar umas duas vezes. Aí, ok, vale a pena, né? Mas eu tô curiosa. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo testando, deixa aí nos comentários que eu faço. Aí, de maquiagem, o que eu comprei foi esse lápis da Jasmine. Que de um lado é vermelho, lápis labial. Que eu achei muito bom. Eu testei tudo na minha mão ontem. E, gente, eu acordei, assim, já tinha lavado, já tinha tomado banho. E ainda tava marcada. Eu tive que tirar com demaquilante. Então, esse vermelho eu achei super bom. Gostei da cor. É bem cremoso. O que eu gosto muito em lápis de boca. Porque eu odeio aqueles que são secos, que você tem que ficar arranhando a sua boca. Meu Deus! Gente, olha o que eu acabei de ver. Não tava assim. Eu acho que a ponta... Tá vendo? Ai, veio pra fora. Digamos que a qualidade, assim, não é das melhores. Aí, esse rosa não é bom. Olha como ele é... Tá vendo que ele esfarela? Bom, além de vocês terem visto que ele tava derretido, caindo pra frente. Ele esfarela muito quando você passa e é um rosa cintilante que eu acho que eu não vou usar nunca. E que não dura. Porque, ó, você faz assim... Tá vendo? Ele é muito cremoso. Ele sai inteiro. O vermelho, não. O vermelho, tipo, rende mais. Fica mais firmezinho. Mas, ainda assim, é bem cremoso. Tipo, não vai ser aquele super seco que dura o dia inteiro. Mas, porém, com tudo só da Via, ele foi, acho que R$2,50. Então, digamos que ele tá valendo a pena, né? Eu acho que nenhuma marca tem. Acho que o mais barato que eu conheço é o da Candice Berenice. E custa, sei lá, uns R$18, R$19. Tipo, um pouco menos de R$20. Mas é super bom e tal. Mas, gente, R$2,50. Né? E ainda vem com apontador do outro lado. Então, isso é super prático. É um 3 em 1 maravilhoso. Eu achei que fosse nude, tá vendo? Pela cor dele aqui. Eu achei que fosse nude. Não que fosse esse rosa cintilante. Mas, de qualquer forma, por R$2,50 já tá valendo. Só pra usar o vermelho mesmo. E aí, o que eu queria mostrar pra vocês, que eu achei muito curioso, são esses batons da Ruby Rose. Que foi a única coisa que eu consegui comprar da marca. Porque, como eu disse, as coisas de pele estavam em umas cores muito estranhas. Aí, eu resolvi comprar pra testar. Eu comprei os batons líquidos. Porém, vocês conseguem acreditar que esse daqui... Aqui, acho que não vai dar pra ver direito. A luz não tá... A luz não tá ajudando muito a mostrar. Mas eu até trouxe o Cola Marsala da Dylos, que a maioria de vocês já conhece. Pra mostrar como é parecido, assim. Ele é um pouco mais escuro, mas, assim, é um tom parecido, sabe? Só que na boca ele se torna isso daqui. Olha a diferença. Tipo, essas cores fecham muito, muito, muito. Ele é tipo um Marsala de boa. Tipo, escurinho, mas de boa. E ele fica, assim, um vinho super escuro. Então, assim, fiquei meio chocada. Vou passar aqui pra vocês verem o Marsala. Esse da Ruby Rose, que é esse que eu tô. Que é a cor 256. Tipo, assim, ele já tá escuro, mas vocês vão ver a hora que ele seca. Aí ele fica totalmente diferente. E esse daqui é o GT da Dylos. Então, assim, ele fica o meio termo, mas estão vendo que ele puxa mais pro preto daqui, que é super escuro, quase preto, do que pro vermelhinho, né? Então, assim, fiquei bem chocada a hora que eu passei com essa cor. Eu achei ele bonito, achei uma cor bonita. Óbvio que eu vou usar, principalmente no inverno, porque eu gosto muito de batom escuro. Quem me acompanha já há um tempo sabe. Mas, assim, achei meio... Não sei, não gostei muito desse lance de você comprar achando que é uma cor e a hora que você vai passar fica outra, sabe? Eu acho que a cor da embalagem tem que condizer melhor, né? E aí eu comprei esse daqui, que eu achei bem bonitinho. Eu passei agora pra sair mais cedo e eu gostei. É o 242. Que é um nude. Que ele também fecha bastante o tom. Agora que eu passei, tá bem clarinho. Ó, como já tá fechando. E aí depois ele fica mais marronzinho, mas eu achei bem bonito. A única coisa que eu não gostei muito foi a textura. Ontem, inclusive, eu passei um que era da minha amiga, que era de uma outra cor. E, assim, eu fiquei incomodada o dia inteiro com ele. Porque ele ficou muito grudento. Mais do que esses dois que eu passei agora. Mas você faz assim, você sente ele. Você sente um grudinho na boca, sabe? Não é igual o das outras marcas da Aylos, a Chica, a Bruna Tavares. Que fica mega seco e você não sente que tem nada na boca, sabe? Esse você sente um grudinho, assim, e me incomoda um pouco. Mas, mais cedo, antes de almoçar, eu fui com o nude e fiquei ok. Assim, não me incomodou tanto que nem me incomodou ontem. E esse daqui agora também não tá me incomodando, assim. Como eu disse, não amei a textura, mas também não vou deixar de usar por causa disso. Ele foi R$10,00. O que eu não considero muito barato. Considerando que um da Vult custa uns R$16,00, R$17,00, dependendo do lugar. E o da Max Love, que eu gosto muito, eu paguei R$12,00. Então, assim, é uma diferença bem pequena. Eu gosto bem mais do da Max Love. Mas, é um preço justo, entendeu? Se você quiser comprar várias cores pra testar e tal, às vezes vale a pena. E as cores são bem bonitas. Tinha um que eu gostei muito. Que lembrava muito o Jasmine da Posa pra Feministas. Mas só tinha o tester, não tinha a cor lá pra comprar. E o que me deixou, assim, meio chateada é que a cor é muito diferente. Então, assim, às vezes eu amei a cor. Mas talvez eu comprasse e ficaria uma cor totalmente diferente, sabe? Então, ó. Olha agora que ele tá secando. Como ele fica escuro, ó. Fecha muito todo. E agora, gente, eu fui numa outra loja, que era a loja que eles falaram que tinha mais coisas de maquiagem. Só que eu não achei nada que eu queria, como eu disse. E tudo tava um pouco mais caro do que essa que eu comprei. Então, eu acabei não comprando nada de maquiagem lá. Porém, fiz umas comprinhas muito legais. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês, porque, assim, é muito dica. Eu tô chocada com as coisas que eu comprei com o preço delas. Olha isso. Que brinco mais lindo. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito por causa da luz, porque não tá muito bacana. Mas ele é, assim, um esmeralda. Tão lindo, tão lindo. E eu acho muito que ele parece joia, gente. Eu fiquei chocada. Porque ele parece demais, esses que tá usando, que é só o quadradinho, que é essa esmeralda mais opaca. Não sei se é esmeralda, se é jade. Eu sou meio ruim de pedra, pra falar a verdade. Mas eu sei que parece muito os de joia que eu ando vendo em todos os lugares, em todos os Instagram. que são caríssimos, porque são pedras preciosas mesmo. Mas esse é que eu achei maravilhoso. E chuta quanto que eu paguei nele. Não, sério, chuta. Vou esperar. Vou esperar um pouquinho. Só pra vocês chutarem. Olha, eu não sei quanto que você pensou que eu paguei nele, mas eu duvido que foi R$8. Duvido. Gente, quando na sua vida você vai falar que um brinco lindo desses, que tem super cara de joinha, foi R$8. Menos de R$10. Tô chocada. Achei ele lindo. Minhas amigas compraram de todas as cores. Eu não comprei muitos... Aliás, acho que eu nem comprei mais brinco. Eu não comprei mais brinco porque eu tenho bastante desses de pedra. E aí eu não ia comprar um monte parecido. À toa, porque eu tenho de Ubi. Vários de esmeralda, mas são todos assim, com esses cristais, assim, zircone em volta e tal. Então eu queria um desses mais simplesinho, sem nada. Que eu acho que eu acho que tem mais cara de joia até. E, assim, não podia deixar passar. E aí também comprei três anezinhos. A única coisa é que não tinha muito meu tamanho, que meu dedo é minúsculo, gente. O 16 fica grande. Então eu não tinha muitas opções, mas eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, são três. Vou mostrar. Esse é o primeiro. A única coisa é que ele é meio torto. Vocês notam que ele é torto? Vou ver se eu consigo arrumar ele. Olha, tem os cristalzinhos na lateral. E é uma pedra bem vermelha, bem clara, assim, que eu não sei o que seria. Porque é bem mais claro que o meu rubi. Mas eu acho bonito. Ele é quadradinho. Achei esse chiquezinho, sabe? Gente, muita cara de joia, eu achei. E aí comprei esse com dourado, com a pedra igual do meu brinco, pra fazer o conjuntinho. E é com dourado e com as pedrinhas também. Chuta quantas que foram essas daqui. Essas joias super maravilhosas. Ai, que eu tô segurando o outro aqui, gente. Deixa eu mostrar esse aqui só pra falar dele primeiro. Esse aqui eles, tipo... Como chama? É tipo um negócio pra prender aliança, sabe? Que eu não lembro o nome. Também tem uns mini brilhinhos. E eu comprei porque esse é bem pequenininho. Esse é o 16 e aí eu posso usar ele pra segurar o outro, sabe? Vou até pôr no outro dedo pra mostrar. Aí eu uso assim os dois. Ai, gente, só o mãe do Volvo, né? E, gente, adivinha quanto que eu paguei nos meus anéis de zóia de super pedras preciosas. 10 reais cada um. E esse daqui da aliancinha foi 6. Gente, sério. Chocada, chocada. Então vai ser nosso segredinho, sabe? Se as pessoas acharem que é zóia, eu vou fingir que é. E vocês não vão falar nada pra ninguém. Combinado? Bom, gente, então essas foram as minhas comprinhas. Eu queria pedir pra vocês, se vocês já testaram essas coisas, essas marcas Ruby Rose e tudo mais, alguma coisa específica que vocês acham que vale muito a pena, que eu tenho que testar. Deixa aí nos comentários pra mim. Algumas coisas eu fiquei com medo de comprar, pra ser bem sincera. Tinha uns primers, umas coisas assim. Só que, cara, eu achei muito barato. Tinha umas coisas assim, tipo, de 6 reais. Tinha uma cola duo que eu queria comprar, que custava 4 reais. Eu falei, gente, uma cola dessa de qualquer marca normal é no mínimo 20 reais. Como que ia ser 4? Eu já fico desconfiada, sabe? Eu não tenho coragem de comprar um negócio daquele e pôr no meu olho. Então se você já testou alguma dessas coisas, deixa aí nos comentários. Me conta, me dá a dica. E outra coisa que tinha lá, que eu fiquei meio com receio de testar, eram aquelas máscaras e outros produtos assim, meio que cópias da Maybelline. Essas coisas assim, que até a embalagem é igual, mas ele é, acho que é coreano, sei lá. Sei lá, é xing-ling. Eu não sei exatamente de onde que vem, mas eu sei que não é original. É uma versão falsa, mas eu não sei se é a mesma coisa. Então se você já testou alguma dessas coisas, deixa aí nos comentários pra mim, por favor, que eu vou adorar saber. Porque teve muita coisa que eu não tive coragem de comprar e testar sem ouvir alguém falar bem, pelo menos, sabe? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar like se você quiser que eu faça mais vídeos desse tipo. Se você quiser que eu ponha em algum lugar especial ou que eu compre algum produto especial pra testar, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal pra não perder nada. Beijos e até a próxima.